Oitenta e quatro. Past tense, four. Passado, quatro. To read. Ler. I read. Eu li. I read the whole novel. Eu li o romance todo. To understand. Entender. I understood. Eu entendi. I understood the whole text. Eu entendi o texto todo. To answer. Responder. I answered. Eu respondi. I answered all the questions. Eu respondi a todas as perguntas. I know that. I knew that. Eu sei disto. Eu sabia disto. I write that. I wrote that. Eu escrevo isto. Eu escrevi isto. I hear that. I heard that. Eu ouço isto. Eu ouvi isto. I'll get it. I got it. Eu agarro nisto. Eu agarrei nisto. I'll bring that. I brought that. Eu trago isto. Eu trouxe isto. Eu compro isto. Eu comprei isto. I expect that. I expected that. Eu espero isto. Eu esperei isto. I'll explain that. I explained that. Eu explico isto. Eu expliquei isto. I know that. I knew that. Eu conheço isto. Eu conhecia isto. Eu explico isto.